E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero trazer aqui pra vocês alguns rumores e transferências já confirmadas dos clubes de Portugal. Vou aproveitar aí que tá acabando a temporada e vamos conversar um pouco sobre esse assunto. A maioria das notícias que eu vou falar aqui no vídeo eu peguei no aplicativo do OneFootball. É o primeiro link da descrição, é um aplicativo de futebol. Você que é fã de futebol, você tem que baixar esse aplicativo agora. No aplicativo você vai receber todas as notícias, transferências, tudo do seu time favorito, do campeonato favorito. Tudo que você quiser seguir você recebe no seu celular no aplicativo do OneFootball. É um aplicativo de graça, pega iOS e Android, então baixa aí, primeiro link na descrição. Bom, vamos falar um pouco aí sobre as transferências e rumores dos clubes de Portugal aí, aproveitando que tá acabando a temporada. Eu peguei essa ideia do canal do A Junior, é um português, eu vou deixar o link do canal dele na descrição aí pra vocês darem uma olhada. Eu já conversei com ele um pouco há um tempinho atrás, então eu sei que o moleque é gente boa e eu tô copiando ele, então muito obrigado. Eu peguei aqui algumas notícias de rumores e algumas transferências já confirmadas. Se vocês curtiram essa ideia no canal, comentem aí e deixem o like que eu trago mais vídeos desse tipo, beleza? Outra coisa também, não esquece de seguir no Instagram na descrição aí, ThiagoLeonautix. Segue no Instagram que é muito importante. Pra começar eu quero falar um pouco sobre o time do Porto, que já tem algumas transferências confirmadas e alguns rumores. Eu não vou falar sobre todos os rumores e transferências, porque se vocês gostarem da ideia, eu trago outros vídeos, beleza? Bom, todo mundo já sabe que provavelmente o Militão vai pro Real Madrid, já é quase certeza que isso vai acontecer. Isso já é uma transferência quase certa, mas com isso o Porto vai acabar perdendo um zagueiro. Então o que o Porto vai ter que fazer? Vai ter que ir atrás de outro zagueiro. E aí que entra um rumor aí que tá acontecendo na internet. Pelo que eu tava vendo na internet, o Porto, ele tá de olho no Miranda, que é um zagueiro brasileiro também, que tá na Internacional de Milão. A Inter acabou de contratar o Godinho, que teve até aquela despedida mó emocionada lá no Atlético de Madrid. Então provavelmente o Miranda vai ficar um pouco sem espaço no clube da Inter, porque o Godinho vai chegar lá. E aí que o Porto tá entrando em ação, tá de olho, tá fazendo algumas sondagens aí pelo Miranda, que já é um zagueiro experiente aí brasileiro. Ele já é um pouco experiente, ele é meio que convocado às vezes. O Brasil tá numa reformulação da seleção, mas ele tava sendo convocado. Então eu quero saber de vocês aí que são torcedores do Porto, se vocês achariam uma boa contratação o Miranda pro Porto. Outra notícia aí sobre rumor e transferência que já tá quase certa é sobre um atacante do Porto, o Héctor Herrera. É quase certeza que ele vai pro Atlético de Madrid. Se eu não me engano já tá tudo acertado ali por trás. Mas ele ainda não acertou a ida pro Atlético de Madrid por conta de alguns documentos, umas burocracias aí de Portugal. É uns documentos lá de vista, eu não sei o que que é, mas tem umas burocracias lá. E agora vamos partir pro Benfica, que também tem alguns rumores aí e contratações aí rolando. Lembrando que eu não vou falar todos nesse vídeo aqui, porque se vocês curtirem a ideia, eu trago um outro vídeo também comentando. Pra começar, o Benfica ele acabou de renovar com o Rafa por mais 3 anos. Ou mais 2 anos, eu acho que foi por mais 3 anos. O Rafa ele já tinha contrato com o Benfica até 2021. Ele já tinha um contrato de 3 anos. Porém, como ele tá jogando muito bem, o agente e o Benfica conversaram ali e eles renovaram por mais 3 anos. Então no total ele vai fazer ali 5 anos, né? Porque ele já tá fazendo o primeiro ano, então tem mais 4 anos. Pra quem gosta aí do Rafa, ele já renovou e com o Benfica foi o que a gente falou dele, o Antônio Araújo. E agora vamos pra última notícia, porque a bateria da minha câmera tá quase acabando, tomara que ela não desligue. Mas a última notícia que eu tava vendo aqui é sobre o Bruno Fernandes e também o João Félix. Que provavelmente vão pro mesmo clube. Eu já vou explicar pra vocês. O Guardiola no Manchester City, ele tá planejando contratar o Bruno Fernandes e logo após o Bruno Fernandes contratar o João Félix do Benfica. Provavelmente o City vai comprar o Bruno Fernandes entre 50 a 60 milhões de libras, que daria 260 a 312 milhões de reais. O Bruno Fernandes tem 24 anos. Como eu já falei pra vocês, pra mim é o melhor jogador hoje atuando no campeonato português. Então pra mim é uma boa contratação do Manchester City e uma perda aí pro Sport, que pra mim é o jogador mais importante do Sport em hoje. E provavelmente ele vai ser substituto aí do Fernandinho no Manchester City, que já tá com 34 anos. Então o Guardiola já tá vendo aí pra renovar o clube já, o time, né? E o outro jogador que o Guardiola quer é o João Félix pra substituir o David Silva. Que também já tá com 33 anos, então ele já tá meio que de olho pra renovar o clube. E ele quer o João Félix aí do Benfica, que tá com 19 anos. Provavelmente vai gastar aí, ele tava olhando aqui, ele vai gastar uns 120 milhões de euros. Que daria 534 milhões de reais aí pra contratar essa joia aí do Benfica, que é o João Félix. Bom, são rumores, eu não sei se o City vai oficializar mesmo essas propostas pro Bruno Fernandes e pro João Félix. Mas são rumores aí, e se desse certo o City ia contratar dois grandes jogadores, que eu acho muito bom os dois jogadores. E perdas pros times de Portugal, né? Infelizmente, os times de Portugal estão acabando com os desmanches, né? Porque foram times bons esse ano. E, cara, se o Benfica perder o João Félix, isso vai ser uma grande perda. O Bruno Fernandes, uma grande perda. Acho que vai ser a maior perda aí do Campeonato Português pro Sporting. E, talvez, o Héctor Herrera, já quase certeza. E o Militão aí, que também tá jogando muito. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se esses rumores vão ser verdades. Então, se vocês curtiram essa ideia, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se não for inscrito, no botãozinho vermelho. E também me seguir no Instagram, tá na descrição, é o Thiago NailaTix. Até o próximo vídeo e tchau! Lembrando que eu não falei todos os rumores aqui, tá? Se vocês curtiram a ideia, eu faço uma outra parte do vídeo. Tchau!